Fala torcedor rubro-negro, seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão. Vamos à notícia! Informações, Atlético Paranaense revive fantasma dos acréscimos e perde pontos valiosos. No Brasileirão, confira o que Martim Varini falou. O Atlético Paranaense chegou ao quarto tropeço, tomando gol nos acréscimos do segundo tempo, no Campeonato Brasileiro 2024. Mesmo com a vantagem construída em boas atuações, o Furacão falha na defesa, nos lances finais, e chegou a oito pontos desperdiçados na competição. Antes disso, o time já havia sofrido empates contra o Flamengo, aos 54 minutos do segundo tempo, Botafogo, aos 53 minutos, e Corinthians, aos 51 minutos da etapa final. A sequência culminou na saída do técnico Kuka. Incomodado com a cobrança da torcida, devido aos resultados e com insatisfação no vestiário, se tivesse somado os oito pontos, deixados para trás, o Atlético Paranaense estaria com 37 pontos. Isso colocaria o clube na sexta posição, dentro da zona de classificação, para libertadores do ano que vem, no cenário atual. O Furacão se distanciou da briga, pelo principal torneio continental. O clube está com 29 pontos, sete pontos atrás do Cruzeiro, sexto colocado, agora, contra o Inter, aos 50 minutos. O Atlético, volta a sofrer gol no último lance da partida, e revive o fantasma dos acréscimos. Contudo, após o empate, Varini, fez questão de elogiar a atuação do time, e afastou qualquer comparação com os tropeços anteriores. Cada jogo é diferente e não tem comparação. Isso de trazer fantasmas atrás, ou trazer coisas que não dependem de nós agora, não adianta. Nosso foco não está aí, está em continuar trabalhando. E entender que tem que matar o jogo, quando tem a oportunidade, disse. O grupo está focado no duelo contra o Belgrano, da Argentina, pelas oitavas de final, da Copa Sul-Americana. Tudo gera aprendizagem, só buscar responsáveis ou culpados. Acredito que não tem, hoje estamos doídos, mas amanhã vamos estar muito fortes. A gente não estava sofrendo, e nem sofrendo finalizações de perigo. E tomamos um gol de escanteio, ficamos com a sensação amarga e de raiva. Mas já estamos muito focados, no jogo que vem da Sul-Americana, completou Varini, dito isto, o primeiro jogo. Entre Atlético Paranaense e Belgrano, acontece na próxima quinta-feira, às 19h, na Liga Arena. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento sobre as últimas notícias do Atlético.